Quer ter um ambiente moderno e aconchegante e ainda por cima economizar espaço na hora de decorar? Conheça o painel suspenso Lume da linha Audace. Ideal para salas e quartos com espaços reduzidos, este lindo painel suspenso possui 1,80 cm de comprimento e 33 cm de profundidade. Sua estrutura reforçada em 100% BP com espessuras de 30, 25 e 15 mm proporciona alta resistência a riscos, manchas e produtos de limpeza. Projetado para a utilização de TVs de até 47 polegadas, aparelhos eletrônicos, livros e decoração, o painel suspenso Lume dispensa o uso de rack ou bancada, oferecendo otimização de espaço, conforto e comodidade. Seus diferenciais não param por aí. Além de possuir porta de correr em trilho em alumínio, suas luminárias de LED completam seu design inovador. Podendo ligar e desligar quando desejado, elas proporcionam destaque e sofisticação a qualquer ambiente. E claro, você ainda pode compor a sua decoração com um confortável e prático puff Audace. Com o painel suspenso Lume, seu ambiente favorito ganha muito mais estilo e modernidade. HB Móveis. Criatividade ao seu estilo.